oi gente tudo bem com você a gente vai mostrar você a passo a passo como é que se faz um biscoitinho doce aqui gente você pega uma bacia ou então um depósito agora nós vamos pegar meu pacote de massa vamos colocar aqui dentro agora a gente vai pegar meu caneco de açúcar e vamos jogar aqui dentro agora nós vamos colocar um coco ralado um copo de água aqui gente agora a gente vai mexer a gente vai começar a fazer as bolinhas na mão a massa vem aqui vou colocar na mão então ó a gente pode dar é legal olha para um lado e para o outro e coloca na forma gente a gente já passou a manteiga ó a manteiga na forma e a massa já olha aí gente ó é legal bota a massa na palma da mão fazer os biscoitinho doce e fica delicioso aqui ó rola para um lado para o outro e coloca na forma e aí gente ó como ficou bem cocante ó bem recheado ó super legal bem cocantezinho bem cozidozinho delicioso boa tarde